Os integrantes das Forças de Segurança que participaram do Seminário Internacional de Uso de Cães em Técnicas Policiais avaliaram positivamente o evento. Evento muito bom, que agregou muito conhecimento. Nós vamos levar aqui do Paraná a acolhida da população daqui, da Polícia Civil, mas também essas informações que a gente colheu no curso aqui foram muito boas, um excelente curso. Como o senhor disse, a gente veio agregar esse curso, porque a gente vem de várias escolas. A gente vem da escola uruguaia, escola americana, que já traz esse tipo de odor específico. E agora a gente veio agregar com a parte argentina, que é bastante desenvolvida no país, a parte de odor específico. E vamos implementar no Rio Grande do Sul e tentar difundir isso em todo o estado, que com certeza quando a gente faz um trabalho bem feito na região, isso passa para todo o Brasil, que o bombeiro, não só o bombeiro, mas toda a parte que trabalha com cães, ela é muito unida e a gente acaba conhecendo pessoas no Brasil todo. Isso só vem agregar e melhorar o nosso trabalho em prol da população. O seminário internacional foi encerrado com atividades na área urbana de Pato Branco, com exercícios práticos para os profissionais das forças de segurança de quatro estados do Brasil, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que participaram do evento em Pato Branco. A última oficina do curso foi de buscas em área urbana, que são ainda mais desafiadoras para os cães. Eles precisam identificar uma pessoa em meio aos milhares de odores de uma cidade. Mas dificilmente erram. A inspetora Guerro, integrante da unidade de operação com cães da Polícia Rodoviária Federal do Paraná, destacou a importância do seminário em Pato Branco. Nós não temos cães de busca de pessoas, mas nós temos cães de faro. Então, quando surgem esses eventos de seminários que vêm em várias forças, nós procuramos sempre estar presente, porque há uma troca muito grande de experiência e aprendizado, com toda certeza. Participaram mais de 30 integrantes de forças de segurança dos quatro estados e cerca de 12 cães. O seminário foi ministrado por especialistas argentinos, com atuação em vários países.